Escute, o teu nome está na agenda de Deus e nessa agenda tem data e hora marcada para o teu milagre acontecer. Tem data e hora marcada para a tua bênção chegar. Então levanta essa cabeça e não tenha medo, porque muitas podem ser sim as ameaças do inimigo contra você. Mas o Senhor manda te dizer nesta hora que ninguém pode apagar aquilo que ele já escreveu, aquilo que ele já determinou na agenda dele acerca da tua vida. Você vai voltar a viver grandes maravilhas, grandes bênçãos e você vai, em nome de Jesus, voltar a sorrir, porque já tem data e hora marcada para Deus te abençoar. Se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.